Eu diria que nós agabamos com ela. Nós colocamos numa dieta de gabação. A não ser que ela esteja agabada numa punição. Ei! Aonde estão indo? Eu só tô comissando! Posso beber mais rápido que você! Eu venci! Na sua cara, Lincoln! Uhul! Apoiçando a corrida! Ah! Uhul! Eu venci! Você caiu feio! Eu achei que eu tava subindo! Isso! Eu venci! Enfilei mais blocos do que você! Pum! Eu venci! Causei uma explosão primeiro! Eu não tava tentando causar uma explosão! Porcaria! Eu posso lavar mais rápido que você! Posso escovar mais rápido que você! Eu posso dormir mais rápido! E também posso roncar mais alto! Uhul! Eu acordei primeiro! Ah, Lori! Eu comi muito mais bacon que você! Perdedora! Você tá indo aonde? Você tá indo aonde? A qualquer lugar que seja longe da Lynn! Desafio da Panqueca! Agora! Qual de vocês, manéis, vai me desafiar? Por favor, nos leva junto! Por favor, nos leva junto! Ah, isso é maneiro, né, galera? Ah! E aí eu precisava de um tempo dela! Vai, Lynn! Força, força! Vai com tudo! É! Vocês perderam como poeira! Todos nós sabemos por que estamos aqui! A situação da Lynn é literalmente a pior coisa que já aconteceu! Hum... A gente não devia ter vencido dela no jogo dos gatos! Temos que desafiar a Lynn pra uma revanche! Mas dessa vez, vamos entregar o jogo! Assim ela vai se sentir uma vencedora de novo e vai parar de nos enlouquecer! Uma revanche é... Bom, esse lugar vai ficar impecável! Depois que eu limpar o chão com todos vocês! Hum, então vamos fazer isso! Será que algum de vocês pode trocar um arranhador por um laser? Não, o meu pode trocar é todo seu! Será que alguém pode trocar uma cama de gato por uma caixinha de areia? Não, mas foi mal! Sua vez, Lynn! Isso! Bola de barbante, manés! Hum... Ah, qual é? Tem certeza de que você viu certo? Tirei mais um seis, amores! Espero que estejam com fome, porque tá quase na hora do rango e vamos comer frango! Lá, cá-lá, cá-lá, cá-lá!